Seja sincero, você conseguiria ficar 40 dias sem comer carne? Eu gostaria de saber a resposta de vocês aí nos comentários, mas antes nós precisamos falar sobre o Carnaval, que é uma das maiores manifestações culturais que existem no planeta, e pra muitas pessoas é a data mais esperada do ano. Diversão e música preenchem alguns dias em que os problemas são deixados de lado, e tudo o que resta são histórias pra contar. Hoje, no Laboratório 2000, vamos contar a história do Carnaval, e o que diabos ele tem a ver com o vegetarianismo. O Carnaval nasceu na antiguidade, resistiu à Idade Média e à Igreja Católica, e chegou aos tempos atuais nas mais diversas formas, porém com o mesmo fundamento, a suspensão dos estatutos sociais, ou em outras palavras, vale tudo. A dança, música, disfarces e excessos sempre fizeram parte de regogizos da humanidade, seja no Antigo Egito com as festas para a deusa Ísis, na Grécia e seus bacanais, ou durante as saturnais em Roma. Alguns estudiosos, inclusive, afirmam que uma festa romana que consistia de um desfile de páscaras que seguiam um barco de madeira decorado seja a origem dos carros alegóricos dos carnavais modernos. É nessa mesma linha de pensamento que alguns historiadores defendem que carros navales, ou carro naval, é a origem do nome carnaval. Algo característico dessas festividades na antiguidade era uma inversão de papéis e igualdade social temporária. Escravos eram servidos pelos seus donos, por exemplo, ou um prisioneiro assumia o manto do rei. É possível que a tradição de homens se vestirem de mulheres e vice-versa no carnaval tenha origem aí. Quem não gostava nem um pouco dessas festas pagãs, obviamente, era a Igreja Católica, que até tentou banir esses festivais sem sucesso. Daí, como manda o ditado popular, se não pode vencê-los, junte-se a eles. A Igreja entrou num acordo e, com a criação da quaresma, as festas passaram a ser realizadas nos dias anteriores a esse período religioso. A Igreja pretendia, dessa forma, controlar, quer dizer, providenciar uma data para as pessoas cometerem seus excessos antes desse período de abstinência. E quando eu falo em excesso, não é brincadeira. Sabe esse papo de que o ano só começa depois do carnaval? Bom, na Idade Média, o carnaval não durava apenas alguns dias, mas sim todo o período entre o Natal e o início da quaresma. Mas existe um motivo pra essa comemoração toda. No Hemisfério Norte, é inverno, e as pessoas consideravam essa estação como um reino de espíritos que precisavam ser expulsos para que o verão voltasse. O carnaval era, então, um ritual de passagem da escuridão para a luz, que chegava com o início da primavera entre os dias 19 e 21 de março. Por sinal, você sabe por que a data do carnaval muda todo ano? Bom, ela é diretamente influenciada pela data da Páscoa, que também muda todo ano, e ocorre no primeiro domingo após a primeira lua cheia a partir do início da primavera. Entendeu? Começou a primavera ou o outono no Hemisfério Sul e apareceu a lua cheia, domingo que vem é a Páscoa. Eu vou deixar aqui na descrição uma fórmula que pode ser usada no Excel pra vocês descobrirem a data da Páscoa até o ano 9.999. O carnaval, então, acontece 47 dias antes dessa data. Bom, da Itália medieval as tradições do carnaval se espalharam para a França, Espanha e Portugal, que foi quem trouxe pro Brasil. O primeiro relato que temos é do ano de 1553 em Pernambuco, e era conhecido como Entrudo. Trata-se de uma brincadeira onde as pessoas vão pras ruas e jogam farinha, ovos, limão e água umas nas outras. O tempo passou e essa brincadeira virou coisa séria. Hoje, o carnaval no Rio de Janeiro atrai turistas do mundo inteiro, e movimentou 6 bilhões de reais e gerou mais de 20 mil empregos em 2018. Não é à toa que tá no livro dos recordes como o maior carnaval do mundo. Mas, afinal, o que o carnaval tem a ver com o vegetarianismo? Lembra que eu falei do carros navales? Bem, existe outra origem para o nome carnaval, que é carne levare ou carnevale, que vem do latim e significa adeus à carne. Durante a quaresma, além de não haver festas ou celebrações, as pessoas deixavam de comer carne, laticínios e gordura animal. Sabe o Segunda Sem Carne? Tipo isso, porém todos os dias, durante um mês e meio. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Comenta aí se você quer um vídeo exclusivamente sobre vegetarianismo. Do ponto de vista antropológico, o carnaval é um ritual no qual os papéis sociais não importam e as normas de comportamento são suspensas. O que não quer dizer que você deve sair por aí fazendo o que bem entender. Pense nesse período como uma oportunidade para tirar a máscara que usamos todos os dias e tratar todo mundo como igual. A dica desse vídeo é também um desafio. Tente ficar sem comer carne vermelha durante a quaresma. Não por causa de religião, mas sim pelo planeta, pelos animais, pela natureza. Um bom carnaval e até o próximo vídeo. Olá.